Oi, meus queridos, professor Alfredo mais uma vez aqui para a gente falar, continuar falando desse nosso assunto de reprodução. Nós vamos aí, nós já temos uma série de vídeos falando de reprodução bem bacana, tá certo? E hoje nós vamos falar do momento lindo, do momento em que eu, nesse exato momento, estou usufruindo, não a mim, mas acompanhando a minha esposa que está gestante. Em dezembro aí, vou estar com a minha querida Maria Liz no meu colo, minha princesa que está chegando, tá? Então, é um tema que eu estou adorando falar, porque exatamente é o momento em que eu estou vivendo e é muito bacana, tá certo? A gente já tem uma série de vídeos falando de ovulação, fecundação, falamos de menstruação, e no caso da gestação, o que ocorre é exatamente o oposto da menstruação. Na menstruação, olha só, na menstruação, o óvulo, na verdade, o ovócito, ele não vai ser fecundado, o ovócito 2 não vai ser fecundado, e aí ele vai ser liberado através do útero, vagina, tá certo? Junto com a parede do endométrio, junto com algumas células ali que vai formar a menstruação, tá certo? Então, a gestação é o oposto da menstruação, pois na gestação, na gravidez, é quando o gameta masculino realmente encontra o gameta feminino, e a partir daquele encontro marcante, tem ali a origem de um novo ser vivo, tá certo? Então, ali naquele encontro do espermatozoide com o ovócito 2, que aí se tornando o óvulo, né? Forma-se o que a gente chama de célula-ovo, também chamado de zigoto, tá certo? Que é exatamente a primeira célula daquele serzinho que vai surgir, tá bom? Então, ele se desloca, esse encontro acontece na tuba uterina, nós já vimos lá no sistema reprodutor feminino, na tuba uterina, e ele se desloca para ser implantado no endométrio, tá certo? Esse que saía na menstruação, agora vai estar ali para receber o óvulo fecundado, tá certo? A célula-ovo, a célula-zigoto. Então, a partir dali, da implantação dele no endométrio, nós vamos ter as múltiplas divisões celulares, e aí formando o nosso embrião, tá certo? Então, zigoto, que forma o embrião a partir de múltiplas divisões, que a gente vai ver por um processo chamado de mitose, tá certo? Múltiplas divisões celulares, formando ali aquele embrião, e esse embrião, ele vai ficar dentro de uma bolsa amniótica, conhecida aí como, todo mundo conhece como a bolsa, a bolsa, e hoje você já sabe o nome agora, é bolsa amniótica, que lá dentro tem o líquido amniótico, e esse líquido amniótico, ele vai estar ali para proteger a criança, vai proteger aquele feto, o embrião, depois o feto, de choques mecânicos, de uma série de coisas, tá certo? Então, o embrião fica ali se desenvolvendo, tá certo? No útero, até que fique pronto para o nascimento, lá pelas suas 38, 40 semanas, assunto da nossa próxima aula, que vamos falar sobre a diferença entre parto cesárea, como parto normal, tá ok? Então, o embrião, ele vai lá ficar naquela bolsa, mas, infelizmente, em alguns casos, podem acontecer o que a gente chama de aborto, o aborto, ele é aí uma... É um momento em que acontece a interrupção dessa gestação, a interrupção dessa gravidez. E ele pode acontecer tanto de forma espontânea, tá? Que muitas vezes aquela criança é muito bem-vinda, e aí foi tudo planejado, mas, infelizmente, em alguns casos, acontece o aborto espontâneo, que é algo natural, ou acontece ou uma diminuição na quantidade de progesterona, ou até mesmo... Bom, uma série de fatores podem ocasionar, tá certo? Na fisiologia da gestação, porém, existem casos, sim, de abortos provocados, tá certo? E aí tem uma grande discussão em que momento o aborto poderia ser útil, ou em que momento não o aborto legaliza ou não legaliza. Bom, não vamos entrar nesse mérito, mas existe, sim, essa discussão aí, tá certo? Então, durante a gestação, um dos primeiros sintomas de gestação é exatamente o atraso da menstruação. Porque se o óvulo foi fecundado, ele não vai ser liberado, expelido do corpo materno, então ele vai atrasar ali a menstruação. E se você, se a mulher percebeu que já está menstruada, ali já não está menstruada, atrasou a menstruação, ela já está começando a sentir alguns sintomas da gravidez. Então, atraso da menstruação, um corrimento de cor meio rosado, marronzado também, tá certo? Começa o corpo a se adaptar com algumas coisas, como a sensibilidade nos seios, nas mamas. Bom, o sintoma clássico do enjoo, tá certo? Fui muito feliz com isso, estou sendo muito feliz com isso. Minha esposa, ó, enjooou um pouquinho, bem pouquinho mesmo. E aí, no começo vem o enjoo. Qual a causa desse enjoo? É exatamente o fato de ter uma criaturinha ali que não é do corpo da mulher, sim, vai estar desenvolvendo ali, mas que não é. Então, o corpo vai reagir à presença daquela celulazinha que vai ser a nossa criancinha, tá bom? Então, e vem os sete sintomas e a partir até as 12 semanas, mais ou menos 11, 12 semanas, é chamado de embrião. E aí, depois, a gente já passa para uma nova nomenclatura chamada de feto, tá certo? Aí o feto até virar o RN, o recém-nascido, e a gente está com eles nos nossos bracinhos, tá? Então, mais uma curiosidade sobre gestação, para a gente passar para o nosso próximo conteúdo, é a questão dos gêmeos, tá certo? Nós temos a gravidez normal, onde a gente tem até um único indivíduo sendo gerado. Agora, nós temos a gravidez gemelar, tá certo? Que é a gravidez de gêmeos. E aí, gêmeos, nós temos dois casos. Nós temos os gêmeos bivitelinos, tá certo? E os gêmeos univitelinos. Qual a diferença, professor Alfredo, dos gêmeos univitelinos, dos bivitelinos e... Bom, irei falar sobre cada um. Gêmeos bivitelinos, também conhecido. Também conhecido, né? Como gêmeos fraternos, ou não idênticos. O que é que vai acontecer? A mulher libera, normalmente, um único óvulo, tá certo? Um único óvulo. Que vai, esse óvulo, para ser fecundado. Mas, existem casos em que a mulher libera dois. Então, se ela libera dois, tem aí a possibilidade de dois óvulos serem fecundados. Por dois espermatozoides. É por isso que eles não vão ser idênticos. Tá certo? Então, dois óvulos podendo ser fecundados por dois espermatozoides. Que vai ter dois indivíduos crescendo dentro da barriga da mamãe. Porém, completamente diferentes, com uma carga genética totalmente diferente. Agora, gêmeos univitelinos, também chamado de idênticos, vai ser um óvulo fecundado por um espermatozoide. E aí, ó, eu disse que esse encontro de um óvulo com um espermatozoide vai ocasionar a produção de uma célula chamada célula ovo. Porém, na hora das divisões, múltiplas divisões que eu acabei de mencionar para vocês, dessa célula ovo, o que vai acontecer? Ela vai se desprender. E essa, essa divisão física dessa célula vai começar essa aqui se dividindo muito, essa aqui se dividindo muito, formando aí dois embriões. Tá certo? Esses dois embriões vai formar dois fetos, que vai formar dois indivíduos, dois fetos, dois indivíduos com a mesma carga genética. Tá certo? Porque é um espermatozoide e um óvulo. Tá bom? Então, fica aí a curiosidade sobre a gestação, fica aí a curiosidade sobre a formação dos gêmeos. E até a nossa próxima aula. Um grande abraço. Até mais.